E aí meus amigos, tudo já com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo E hoje gente, eu vou estar fazendo um rolê aqui em São Paulo Tem umas entregas gamers aqui pra poder fazer Tá aqui a mochila, com algumas coisinhas Vou tentar arrumar algumas coisas aqui em São Paulo Vou dar um rolê aqui, então acompanha aí esse vídeo Pra vocês verem o que eu vim fazer aqui em São Paulo Antes de mais nada, deixa aí aquele like, beleza? Se inscreva no canal se não for inscrito ainda E vamos aí acompanhar esse dia Eu sei que vocês gostam de uns videozinhos assim das correrias É... o meu trabalho, né? O que a gente faz aí Então, deixa aquele like aí pra fortalecer, beleza? A camiseta do Chaka O meu signo aí, gente Vou pra Barra Funda Cadê? Aqui Ainda bem que vocês me avisaram que eu tava no lugar errado, hein? Eu ia pegar sentido contrário Aí gente, desci aqui já perdendo já um metrô já, hein? O dia já começou bem Famosa estação da AC Agora eu vou descer aqui, ó, sentido Jabaquara Aí pessoal, eu tô aqui com mais um inscrito aí Que eu vim trocar um controle pra ele que deu problema lá, né? Na verdade ele não tinha um clubezinho, né? Da filha Agora tá tudo certo Vim trocar com ele aí 100% aí, ó, pode confiar É nóis rapaziada, valeu, obrigado aí Valeu, valeu Mais uma venda aí, né? Também ganhou um leilão, não foi? Ganhou um joguinho Ganhou um joguinho também, ó É nóis Estação Marechal Deodoro, gente Olha que estação bonita, hein? Chegando ali, ó, o metrô E eu vim trazer esses dois jogos O metrozão aí Eita preula, nunca saí E vim pra São Paulo, né? Menino da roça Vamos lá entregar que o rapaz tá esperando Agora eu tô aqui na... Que estação é essa? Essa é a Marechal Deodoro Marechal Deodoro com o Jean Silva aí Ganhou dois leilões, né? Entregando aí agora Faz quanto tempo tá comigo isso aqui que você ganhou? Ah, tá com mais de 30 dias, né? Mas tá aí entregue, ó Ele vai mostrar, gente Ele faz umas customizações de televisão, né? É isso aí De TVzinha, ele vai mostrar aqui pra nós Essa é a Semp Toshiba 10 polegadas A gente faz essa customização nela, ó Porra, do Donkey Kong, mano, dá um zoom aí Limpeza completa, ó Olha, mano Pô, cuidado com os jogos aí Onde é que tá aqui, ó Se os caras pegarem isso Vou segurar aqui Tem mais aí? Ó Mano, que top, hein? Aí você faz a customização, né? É, é O cliente escolhe o modelo Super Mario, Luigi O Donkey Kong E a gente faz Mas você faz o esqueminha De colocar um Super Nintendo dentro também? Que tem esse esquema, né? Tô estudando Você põe um Super Nintendo ali dentro Ali, põe a fita É, funciona da hora, mano Mega Drive, Nintendo Fica da hora Vou estudar isso aí Vou fazer Beleza, depois me passa essas fotos aí Pra me mandar com mais qualidade Aqui pra o povo ver, beleza? Valeu, na hora Valeu, Jean Fica com Deus aí Bom trabalho Valeu, Ciduó Top Vou começar hoje, hein? Aí sim Pronto, pessoal Pronto, pessoal Agora, destino final Santa Ifigênia Vamos lá Estou aqui agora No metrô São Bento Agora eu vou Lá na 25 de março Eu pretendo comprar uns envelopes Pra poder fazer as postagens Das cartas registradas, né? Tô aqui Todos os itens que eu for Postar por carta registrada Tem que ir num envelopezinho lá e tal Então eu vou fazer uma compra ali De um monte Um monte desses envelopes, né? E aqui compensa bastante Pessoal, acabei de encontrar um inscrito ali Da hora, né? A gente ser reconhecido assim Legal pra caramba Aqui, ó A saída da São Bento Dá Aí acesso a 25 de março, gente Hoje Estamos aí no dia Eu acho que é desde dezembro hoje Se eu tiver errado Eu coloco aí a data certinho no vídeo E aqui é sempre lotado, gente Fim de ano é mais lotado ainda O que eu encontrei aqui, ó Alguns cadernos gamers Vamos ver o que tem aqui Street Fighter Nossa, esse tá da hora, hein? Da Street Aqui é só Street God of War Que louco, hein, mano? Olha isso aqui Top, hein? E Assassin's Creed Que eu não curto muito, não Pronto, eu vou pegar logo uma caixa aqui, ó Cheia Dá 17, 80, 90, né? Desse envelope aqui, ó Só que branco Tá aí, ó Ainda aqui na 25 de março Eu vou ir ali num lugar Porque dia 16, aí Aniversário da patroa, né? A patroa gamer Minha namorada, aí Aí tem um lugar ali, gente Tem vários ursos de pelúcia Vendendo E ela gosta dessas coisas, né? Então vou ver lá Se tem alguns ursos lá Que cabem no meu orçamento, né? Tem cada ursão da hora lá, gente Eu vou fazer até um vídeo lá Pra vocês verem Esse aqui tá Duzentos e pouco Esse é 200, né? Tá, 199 199? É Quantos metros? É um metro e vinte mais ou menos? Mais ou menos Esse grandão aqui Só por curiosidade Tava quanto? 1.700 1.700 Fui em outra loja ali E eles finalmente deixam A gente tirar foto, né? Um dia se viu, cara A foto não pode ser tirada De um produto que vai ser Pra presente, né? Estranho Acho que isso daí Tá errado Eles vão perder vários clientes Desse jeito, né? Só que eu vou primeiro ali Na Santa Ifigênia Fazer um vídeo lá Mais algumas coisas Que vocês vão ver aí E depois eu volto lá Pra pegar o urso Ficou bonito, hein? Deixa eu puxar aqui agora Ai, tá Puxa agora É só colar Pode colar? Uhum Eita, gota Ficou top, hein? Ó Não cai mais, né? Não, velho Já vai começar no joinha O joinha já é direto Pessoal, eu tô aqui na loja do Anderson A loja aí que é parceira do canal, tá? É a Retro Game Santa Ifigênia Tá correto? Tá isso aqui Ele acabou de fazer um trampo aqui no meu Game Boy Aqui, ó Colocou a telinha, ó Ficou show de bola agora, hein? Não vem folha, hein, Anderson? É, agora é só vender, né? Não, vender não Isso aqui é pra coleção Pra coleção, então Isso aqui é da hora Da coleção Eu vou investir um pouco mais Em consoles, assim Portáteis Eu gostei pra caramba Bom, né? Aí aproveitando que eu tô aqui na loja dele, gente A gente vai dar uma sapeada aqui, né? Dar uma olhada Ele tem bastante coisa É... Você tava falando pra mim Bastante coisa rara agora, né? Sim, sim Sempre tem, né? Mas agora tá cheio Fim de ano aí, ó Quem tem as suas coleções aí pra completar, né? Tem bastante coisa aí na loja A gente vai mostrar agora, beleza? Isso aí Aí, pessoal Uma das raridades aqui, ó Game Gear lacrado, cara Nossa O pessoal quer voltar pros anos 80 e 90 É só vir aí, né, Anderson? Tem de tudo aí, cara Aonde você vai achar outro game aqui desse? Nossa Ó, olha outra coisa ali rara também, ó Tá vendo aquilo ali, ó? É um Mario RPG, né? Da estrela? É isso mesmo? Como que é aquele negócio ali, ô, Anderson? É um Mario RPG de tabuleiro, né? De tabuleiro? Tem emoção do jogo Do cartucho no tabuleiro aí Aquilo ali eu nunca vi, hein, cara? Ó, Play 1 com telinha T-King of Fighters 97 de Neo Geo AES Cara, tem bastante coisa aí Acho que esse controle de Nintendinho aqui lacrado também é de fábrica ainda, né? Nossa, mano Outro produto novo lacrado aí, ó E aí, gente, ó Quem precisar de raridades Ele tava me falando ali, ó Daquele controle ali Como que é aquele controle do Neo Geo ali, ó? É, ele é ótico, né? Ele é melhor do que o original E o cabo dele é de 3 metros Pra controle ali Os comandos não falham É a mesma coisa do fliperama mesmo Uhum Ele é pra PC ou pra Neo Geo? Pra Neo Geo Ah, e é bom, hein? CD ou AS Até no arcade, né? Dá pra você colocar, né? No arcade fazer um soquetezinho Só que longe de máquinas de fliperama Saber que dá pra pegar uma adaptação, né? Ah, tá Beleza Da hora, hein? E tá aí, gente, ó Loja Retro Game Santo Efigênio, hein? Cidade de raridades Tamo aí Ó, ele pegou um item aqui Falou que é uma coisa Que eu nunca vou ver na minha vida Depois de hoje, né? O que que é isso aqui? Difícil, cara Porque não tem nem no eBay Isso aqui é um cabo link Pro Sega Dreamcast Pro Neo Geo Pocket, cara Um crossover do Neo Geo Caramba Com a Sega, cara Esse aí é bem difícil de encontrar, cara Ô, louco, mano Fazer essa ligação aí É quase impossível hoje em dia Mas isso daqui a gente joga o que? Você sabe mais ou menos? Você pega o The King of Fighters R2 Do Neo Geo Pocket E manda os personagens Pro The King of Fighters 98 Do Dreamcast Nossa, mano Troca os personagens, tá? Que top, hein? Se fosse os Pokémon Que você troca no Game Boy Esse aqui não é lacrado, não, né? Não tá lacrado, cara Mas tá instado de novo Não foi usado Caramba, isso aqui Eu nem sabia que existia, cara Então, você vê como é raro É E aquele SG-1000 ali, ó Mostra pra gente aí Esse aqui Esse aqui também é outra raridade, hein? Nossa Controlezinha aí Vem pra bastante aqueles controles dos... Game da CCE, né? Isso Olha, é bem... Uma curiosidade Esse aqui, o pausa dele, cara É de segurar Se você apertar o pausa e soltar Ele não vai dar pausa Você apertar e segurar Enquanto você estiver segurando, tá pausado Na hora que você soltar Despausou o jogo Bizarro, né? Bizarro Quando a CCE que ia fazer um bagulho da hora, ela fazia Mas quando o que ia fazer ruim também, ela ia te matar, né? Imagina, a pessoa tem que pausar pra ir no banheiro Como é que faz? É, fala pra mãe Pra nós ver Aí você falou que o que? É a mesma coisa? É a mesma coisa, cara Os caras não corrigiram o pausa Arrumaram aqui o design Ficou bem mais legal É, ficou bonito, hein? Deixa eu pôr ele aqui pra você ver O design da hora Mas o pausa continua do mesmo jeito, cara Olha o pausa aqui, ó Olha o direito Você tem que segurar também O pausou Os cartuchos são os mesmos Caramba, que top, hein? E você tem jogo pra ele? Sim Ah, não acredito, mano Isso aqui, ó Esse aparelho não funciona com os cartões, né? Então você coloca o adaptadorzinho nele Você coloca os cartões e ele funciona Hum... É nos cartões Ou nos jogos vinha mostrando quais aparelhos eram compatíveis, tá? Então tem jogo que não vai ser compatível com esse aparelho Tem jogo que sim Ah, que legal, hein? Esse de lábio preto aqui, ó Space Invaders Ele funciona, ó Até o SG-1000 Já esse aqui não funciona, ó Ele não vem marcado no SG-1000 Hum, entendi Que legal, cara Quando alguém for comprar um console desse Tem que saber qual que é o console certinho Pra pedir pro vendedor Pra poder comprar o cartucho certo Senão pode não funcionar também Apesar de encaixar Ele não vai dar imagem Uhum Que legal Olha isso aqui, ó Câmera digital da SEGA Ela é pra Mega Drive? Não, é uma câmera digital mesmo Você tira a foto Ah, só a câmera Só a câmera, cara Mas é da SEGA, né? Foi feito pela SEGA Caramba SEGA não faz só videogame, não, cara É Devia ter pelo menos uma ligação Aí, sei lá Pro Dreamcast, né? Ia ser legal, né? Vai saber se não tem um cabo aí Que faz uma mágica e liga, né? No Dreamcast Passa pro Saturno Passa pro Dreamcast Pode crer Ó, ele tava mostrando ali também Tem um Game Gear ali, ó Da Coca-Cola Aquele ali também é difícil, hein? Ó, Mega CD Karaokê ali também Caramba Essa daí parece que é a única caixa Que tem no Brasil, tá? A maioria dos colecionadores Pede pra copiar essa caixa minha Porque ninguém tem essa caixa, tá? Tô louco, mano É raríssimo Caramba, aí sim, hein? Esse aqui é da SEGA também E não acabou por aí, não Ó, os relógios da SEGA Esse daqui é SEGA Esportes, né? O que é SEGA Esportes? Caramba, cara Olha Queria colocar sua chave aqui Personalizar ela com Sonic, aí Você pode ter Chaveirinha aí da SEGA Oficial Ô, louco, meu Esse aqui também, Cegu Esse aqui é bem legalzinho Esse tá com blisterzinho Nossa, esse é mais bonito, hein? Esse aqui é temático, ó Manual e tudo Manualzinho Completinho Poxa Rapaz, olha aí Top, hein, Anderson? Tá, e eu tô usando aqui a pochete Olha a pochete Esse é o original dos anos 90, tá? Esse é o original Tô usando aí Quando eu vou pra praia, Cedro Quando eu vou pra praia, cara Eu uso esse óculos aqui da SEGA também, tá? Ah, não acredito, mano O óculos, ô louco, cara A gente usa esse óculos aqui da SEGA Ele tem uma câmera embutida Que ele tira foto Ele tem 2GB de memória Ele é um MP3 player também E um óculos, cara Da SEGA Oficial Mas não tem ligação com nenhum console, não, né? Não, não Olha isso aqui, meu Tá meio deteriorado o fone Eu vou dar uma arrumada nele Mas o restante tá tudo funcionando, tá? Aham Funciona o MP3 Deixa eu dar um zoom Deixa eu dar um zoom aqui na SEGA aqui, ó Aí, ó Peraí Aí, ó SEGA, né? Aí, que bonito, ó Olha Eita Ainda tem isso ainda Ó, se eu quiser tirar uma foto sua Só apertar aqui, segurar Eu tiro foto sua Caramba, que legal, meu Preciso de uma dessa daí Pra fazer umas filmagens aí Escondido, né? Ó, os espião Olha, deixa eu ver aqui, ó Olha Ele vinha com o controle remoto Que, pra tirar foto Você podia apertar pelo controle Ó, aqui Em cima, tira a foto Aperta que segura 3 segundos Ele tira a foto Mas o controle não veio com ele, tá? Ah, veio faltando, né? É uma pena, né? Um amigo meu que Fou a cortesia aqui pra loja Nossa, mas muito legal, hein? Caraca Difícil de achar, hein? Imagina A famosa Santa Ifigênia Agora eu vou lá na loja Onde eu tenho parceria De PS4, né? Que é ali, ó Número 211 Vou fazer um vídeo lá De atualização de preços Aí, gente Tô aqui na loja Milbrau Games Na Santa Ifigênia Vim devolver o jogo Que eu peguei emprestado Do dono, né? Esse daqui é o jogo do dono da loja Vim devolver pra ele aqui E também eu vou fazer vídeo aí, ó Dos preços atualizados, tá bom? Mas esse vídeo ele vai ser separado Não vai vir junto com esse vídeo aqui, não Beleza? Então assista depois o vídeo Tá? E tem também aí, ó A promoção do sorteio, tá, gente? O próximo sorteio vai ser um controle de Xbox One S Tá? O de agora O sorteio vai ser esse daqui, ó Caso você não esteja sabendo do sorteio Veja aí o vídeo Da atualização de preços, tá bom? Ainda dá tempo de concorrer Beleza? Aí, gente Cheguei aqui na loja Ó a primeira coisa que eu vi aqui Que me chamou a atenção Esse Super Nintendo bem bonitinho, ó O dono da loja, o Ney Ele falou que encontrou Não foi, Ney? Como é que foi a história? Na minha casa, guardado Você encontrou lá? No cofre Tava no cofre E olha só os joguinhos que ele tinha, ó Esse aqui é o videogame dele de infância International Superstar Soccer Deluxe Mario World E essa fita aqui, ó Lamborghini Essa fita aqui eu acho que é minha, hein, Ney? É Sabe por quê, cara? Uma vez eu emprestei isso aqui pra um cara E ele me deu um bonde, mano Sempre que eu vejo essa fita Eu penso Poxa, será que é a minha? Que o cara deu um bonde? Lamborghini, hein Ó, e tá bonitão esse Super aqui, hein? Ó o filhinho dele aqui, ó Isso aqui eu comprei Pra dar um suporte pra minha placa de captura Tá? Esse daqui ele converte O cabo AV pra HDMI Tá? Pra poder funcionar lá na minha nova placa de captura Que legal Aí eu vou poder jogar os videogames que tem cabo AV, né? Ele converte pra cabo HDMI E a minha placa de captura Consegue capturar aí O vídeo do videogame Eu posso fazer live Ou então gravar uma gameplay Com isso aqui, ó Legal, hein? Acabei de sair da loja Mil Graus Games, gente Tô passando aqui pela Galeria do Rock Quem tiver interesse em ver vídeo também Da galeria Eu tenho aí no canal, tá bom? Essa aqui é a Galeria do Rock Mas eu não vou pra lá hoje Eu vou em sentido essa rua aqui, ó Porque aqui tem um sebo De revistas antigas Vamos ver se a gente encontra Algumas revistas gamers legais lá Eu sempre passo lá E pego alguma coisa ou outra Aí, gente Olha o tanto de brinquedo Antigo aí, ó E aí Lista Lista A CIDADE NO BRASIL É, eu acho que hoje não vai ter muita coisa legal não É, eu acho que hoje não vai ter muita coisa boa não Essas Playstation aqui É mais recente, eu não curto muito não Olha essa Vinha com CD, será? O que que tá falando ali do Xbox Clássico? Hum, é mular, né, nele Esse mini crack aí, 10 conto cada Pronto pessoal, tô indo pra casa agora, comprei o presente da patroa, tá aqui E tomara que ela goste aí, agora é só entregar no dia do aniversário Tô indo pra casa, agora mais duas horas e meia de viagem eu tô em casa já Nos meus aposentos Agora aqui em casa eu já testei já esse adaptador aqui de AV pra HDMI Junto com a minha placa de vídeo, tá vendo? Eu vou fazer um vídeo aí específico somente disso, tá? Então gente, o vídeo de hoje foi esse É, eu vou fazer o vídeo sobre isso daqui, tá? Não perca aí nos próximos vídeos eu vou tá fazendo isso aí Essa experiência pra ver se vai dar certo aí, ó Já liguei o Play 2, tá vendo? E olha como que é a bagunça aqui em casa aqui, ó Nos vídeos fica tudo arrumadinho, né? Mas olha aí como que é, né? A bagunça Também tem aí a entrega do meu presente aí, né? O ursinho lá pra minha namorada Isso daí eu vou postar lá no Instagram Então acompanha o Instagram aí do canal, tá bom, gente? E o vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado aí dessa aventura E a gente se vê nos próximos vídeos Falou, galera! Falou, galera!